É violino isso aí, pai? É, vim fazer um teste, é novo, acabou de chegar nos Estados Unidos Mas toca a canção, qual que é? É, preciso Esse não desafina não Seja qual a última vez que você atirou no stand e tal Porque às vezes a sua vida é correria, né? No stand faz um tempinho Porque cada corona parou os treinamentos, né? Você é bom de mira? Sou nada, sou normal Vamos ver, você tá aí? Vamos É isso aí, pai E aí, olha o moço que a gente trouxe aí, pai Conhece o cara? Não Conhece, vamos ver se ele é bom mesmo no tiro O jeito que você falou lá Vamos ver Não, sou suave, mano Tá, o que que é, gordão? Você quer tomar uns tapas na orelha? Demorou, cai pra cima, mano Bate no meu ombro, que porra é essa aí, mano? E aí, pai? Vamos resolver na bala lá dentro, ó A bala? Vamos no tapa aqui, bala lá dentro Seguinte, rapazada Eu ia trollar um, mas o outro foi trollado Falei pra Pazzini chegar junto aqui Só que depois eu... Cara, você é louco, mano Sustou, pai? Olha o tamanho do cara Sustou, pai? É, né? A gente fica com medo O cara é armado e eu... Não, não tem arma Cadê a mão? Vamos medir a mão aí, pai Eu acho que... Não, a dele é sem dúvida Caralho, você ficou pequeno, tio Fiquei? Eu falei pra você, caralho E aí, tio, vamos lá? Vamos Trouxe uma segurança aí com você? Quem é? É vizinho Vizinho, mas eles gostam de atirar também? É, tudo tem caque Então vamos aí Pra cima, pai? Pra cima Gostou do videozão lá? Top, top Aí, ó Trouxe umas meninas pra atirar também Vamos fazer a documentação já pra gente fazer o cadastro do CRE E já começar a separar a documentação Isso aí mesmo Morou Pra cima Bora? Tudo bem? Mas o que é isso aí, pai? Que você trouxe? Dá pra mostrar pra nós ali? Dá Vamos lá O que é isso aí, Chubão? É um sniper, pai? É um fuzil Hamilton Ela Acabei de importar Faz dois anos que eu comprei Demorou pra chegar, mas Ou seja, você comprou dois anos atrás e veio chegar agora? Chegou agora Correio? O que que é? Não Tem um despachante, né? Ele faz o trabalho de importação Autorização da certificada de importação do exército Na polícia federal Faz todos, sabe? Todos os trâmites Pra poder chegar nos Estados Unidos, na loja, comprar Aí na TFA Que é quem autoriza a saída das armas E aí manda Eles embarcam a arma Eu tenho uma dessa O japonês também tem uma A gente comprou junto Isso aqui derruba o que? É 308 Isso daqui é sniper Porque Eu gosto de tiro de precisão, né? Mas Essa luneta aqui Ela chama Vortex A marca dela é Vortex É muito boa, cara Muito boa Ah, cara Se o cara foi muito bom, cara Vixe A 1500 metros Que bom É, tem cara que é muito bom nisso O cara Porque tem uma regra, né? Você faz um cálculo, né? Porque o projétil A tantos metros Ele vai na mesma direção Conforme o tempo Ele sobe E aí o que acontece? Tem gente que você vai Quer acertar longe Tem que fazer um cálculo O alvo tá aqui A compensação A compensação Você tem que colocar aqui, ó Pra quê? Porque aí o projétil Caraca, bro Meu, depois de ser no YouTube Assiste lá Os melhores snipers do mundo O cara com uma .50 Você chegou a ver Dois quilômetros e meio, cara Ou três Alguma coisa assim Coloco onde quer, né? Não, ele colocava no cara Porque tinha Night Vision Ele colocava nos caras No Iraque lá, meu Na outra montanha Até olha Eu fiquei curioso E tem que fazer curso Pra manualizar isso aqui, né? Tem, tem Tem que se preparar, cara Não Isso não é um Até porque você tem que, ó Olha quanto instrumento, cara Olha quanto instrumento você tem Pra você poder ajustar a distância Direita, esquerda Subida, descida Porque eu não sei o nome preciso ainda Que eu tô aprendendo A coronha é rebatível e regulável, né? Irregulável, é Essa coronha aqui a gente modificou Não, já vem de lá dos Estados Unidos assim, né? E você tem a munição dela aí, pai? Tem Dá pra ver aí? Batãozão Ah, não voltamos aí do bagulho, tio Mano, isso aqui fora Blindado tranquilamente Essa munição, esse projétil, não Ele é mais soft point, né? Soft point, mas Mas é legal, cara Quantos joules na boca do cano? Uns 3 mil? Ah, uns 3 mil, é Não sai aqui não, pai Hã? Não, só a ponta Só a ponta que sai? É essa ponta que sai Ah, mano Nossa, é verdade, pai Só a pontinha que sai Só a pontinha Só a ponta que sai Entendi, é verdade, mano Toguro, eu vou fazer o desafio pra você, tá? Na frente do meu amigo aqui A gente vai... Como você já é um kaki Já tá no caminho de ser um kaki Um atirador esportivo, na verdade? Claro Você que é o... Claro Um instrutor aqui do clube Um desafio, viu? Quem perder Vai dar 20 sexta básica Mas aí você? Seu canal é no meu canal Pode ser, Thiago? Pode ser, tem canal? Tá mostrando vídeo? Tô Posto um quase todo dia Todo dia posto um vídeo Caramba, aí Não mora na Mansão Maromba Mas aprendeu o ritmo dos vídeos Não, é que você... É que assim, com ele Ele não pediu pra eu fazer canal Mas se eu ficar assim Indo, indo, indo Ele ia falar Faz canal Então é melhor você ter E não precisar Do que precisar E não tem Claro E o que que eu falei pra você? Fazer o que? O canal E aí, pai? É uma infel É aquele cara que quer contagiar o bem Quer contagiar o progresso Não, e o legal é que em 10 dias A gente já tem quase 10 mil seguidores, cara Eu e um dia A gente, na página da G16 É o teu guru A gente teve um aumento de 3 mil seguidores Você curtiu o trabalho? Opa Da hora Se você tá curtindo o atendimento da G16 Vamos aí, vendo Pediu o Japa pra nós, Japa? Opa Nós saímos do treino correndo, né? Trabalhou hoje, Chubão? Não, hoje não Trabalhei nos outros afazeres Lá na faculdade Que eu tô dando aula agora E... Mas daqui a pouco eu tô... Plantão Amanhã de manhã eu tô de plantão Caraca, o bicho trabalha Tá com a gente Queria agradecer, Chubão Você tá com a gente aí Muita gente leva na brincadeira, né? O que a gente faz no canal Mas o... Quem quer realmente Tá com o Telegram, pai? O que que é? Tá postando? O canal do Telegram É o canal do Chubão Eu vou deixar na descrição O meu Telegram tá sempre aí Primeiro link da descrição Canal do Chubão Segundo link da descrição Telegram do Chubão Como que é o nome do canal lá no Telegram? Telegram é canal do Chubão Igual no YouTube Canal do Chubão Canal do Chubão E o Chubão Garra Que é no Instagram É isso aí Vamos pegar Mais um desafio, Thiago Mas com que arma? A sua? Não, vamos... Não, pra ficar... Pra ficar no... Posso propor? Eu acho que... Vamos pegar uma daqui Do clube mesmo Se você quiser Não, pra mim tudo bem O Toguro Ele tá atirando bem Com a 380 Então vamos com ela É, ele tá atirando bem Com a 380 Mas pra não ficar injusto Os dois atirar Com o mesmo calibre, né? Porque ele já tá bom no tiro Ontem ele só colocou na caixa Então é O mesmo calibre, Thiago Quantas balas? 20? Não, a gente monta uma pistinha, né? 10, 10, 10, entendeu? Só pra... Só pra poder fazer o bem, né? Então vamos aí Vamos doar a cesta Vai puxar... No final quem perder Vai tá ganhando Porque vai doar a cesta básica Entendeu? Mas seu dedo entra ali, Chumão? Ah, entra, né, cara? Essa aqui é uma 838 Taulus Gosto muito, né? Mas... Taulus não É golpe, né? Não, taulus Olha, 838 380 Entra, cara Tá boa arma Assim Bem lubrificada Tá limpinha Ó, tá polida a rampa Você sabe desmontar a sua Glock e montar de novo? Sei Tem que saber, né, cara? Senão... Ferramenta de trabalho, né, Chumão? E essas paradas aí, pai? Pra que serve? Então, é... São... São armas voltadas pra treinamento Chama a Blue Guns Já treinou com ela? Já, é... Isso daí a gente faz um treinamento seco, né? Tipo... Sacada Saque seco Posicionamento Colocamento de... Empunhadura Visada São armas... Armas voltadas pro treinamento Treinamentos aglomerados, né? Principalmente pra principiantes também Que... É... Nunca teve contato com arma de fogo, né? O legal é que os caras vão olhar assim, Thiago E vão falar Pô, esses dois gordos aí Cheio de arma, mano Qual que é o valor, Chumão, aí? Hoje, de mercado, uns 70 pau E alguém no Brasil tem? Que você já viu, já? Isso, várias, várias Muita gente Muita gente É porque na importação Ela sai barato, entendeu? Detalhe, viu? Às vezes Na maioria das vezes Os apetrechos Os acessórios, por exemplo É mais caro que a arma É, Red Dot Luneda Não, essa daqui é muito mais caro Sai mais caro que a própria arma Ó, essa arma aqui A gente coloca que sai 2.500 dólares Mas a luneta Quase 5.000 dólares Tá vendo? Mas é completinho, ó Trilho pra colocar lanterna Só meu Meu bipé que Não ficou legal Aí eu vou ter que trocar Bipé pra fazer o... Mas essa bolsa é cara também, não? É Comprei lá nos Estados Unidos Essa eu busquei Porque eu tava lá E eu já busquei lá O cara tá enjoado, hein, pai Chuvão atirando Vamos ver, né? Experiência aí, vamos ver Vamos lá, pai? Bolar os ovos já? Pra cima Pra cima É nóis Você come japonês ou, Chuvão? Ah, 15 anos já 15 anos comendo japonês Mas japa normal, você curte? Vamos também Você serviu aí? Quem fortaleceu nós, pai? Tezomaki mandou pra nós aí, galera, ó Top pra caramba Você que não acompanha, tezomaki Bora comer que eu tô com fome Tá com fome? Muito Curta Bora Qual que é a brisa, Chuvão? É o seguinte A gente vai fazer um... Um campeonatinho Vai ser... Eu, o Lucas, você E o médico Quem é o Lucas, pai? O Lucas é meu brother aqui Seu brother, pai? Tá bem? Atirador de elite? O que que você é? Sou nada Sou... Trabalho com gestão de marketing E obra Tô sabendo Quando vê, é o... É o pica lá do bagulho, né, pai? Tô vendo Ele é o dono da construtora Tô sabendo Quando vê, é o cara atirador de elite É E aí a gente vai fazer um treinamento, ó Funciona assim, ó Vai ser assim, galera Eu, o Lucas Mazina e o Toguro É, porque os caras trouxeram Assim, é uma brincadeira Mas quem perder é 30 sexta básica, beleza? Então no final a gente não vai perder A gente vai ganhar, né? Porque a gente vai... Vai acabar ajudando 30 pessoas aí 30 famílias diferentes Então vamos ali explicar agora Vem cá, pai Dá pra... Então é o seguinte, Chubão Serão 10... Serão 30 tiros, correto? Certo Você deu um aqui, errou, tá, pai? Olha onde pegou Então, por isso que eu... Pra você ficar feliz que eu atiro mal Olha lá, tá vendo? Então vamos somar a pontuação daqui 10 tiros aqui 10 tiros aqui E 10 tiros aqui, correto? Correto Então serão 3 etapas 3 vezes a gente vai treinar? A gente vai fazer o seguinte Nós vamos vir treinar 3 vezes O modelo que a gente quer do exercício 3 vezes aqui Tem o instrutor, tudo A gente faz os 3 treinamentos 3 é diferente No quarto dia é o play É a hora do jogo Hora de fazer a... Então vamos lá, pai Vamos começar com você? 30 tiros? E começar comigo? Porque você é o cara, pai Começa com você Não, vamos você lá, vamos lá? Vamos Vamos partiu, pai Tá com a... 380 aí, pai? 380 Pega a gloquinha O que você acha do shape da Loeira do Sul, pai? Tá treinando bastante Mas não vou ficar falando também, não Dá ruim, pai? É, minha mulher é brava Deixa que é isso aí E aí, pai, shape dela? De quem? De ela Nem tinha visto Nossa Não, o teu casado também Nem, nem, nem olhou Mas eu posso, pai Tá shapeada, velho Tá shapeada Shapeada Shapeada, pai Vivo solteiro Solteiro, shapeada Solteira Shapeado, pai Beleza A mulher não dá armada, não Mas é pior se não dá Se o bicha mata com a mão A mulher dele é o seguinte Quando a gente tá dando de carro Se o cara arruma a quiaca Ela fala, vamos lá, pai Ela que resolve a treta Mas ela tira os relógios E vai pra cima E vai pra cima trocar com os caras, mano Eu gasto aí no carro Então é o seguinte, cara Serão 30 tiros Circuitinho aí Vamos ver quem é o melhor, pai Se garante, bom Sério mesmo agora Na brincadeira aí O quê? No tiro Ah, eu acho que 380, né, meu Não tem porque dar errado Tem, ô, Thiago? Tem como não É, calibre pra você colocar Tá bom Então atira na sua Acerta no 3 lá Você é bom Com a minha? É 45, tem uma munição aí, Thiago Olha lá, Chubão Acerta no qual Você vai acertar do 3? É Caraca, velho Ó, só pra te falar, Toguro 45, não é? 380 não Que eu atiro Pá, 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 pá Tá tentando achar lá A minha arma tem 700 gramas de peso no gatilho O que que tem? A minha é muito leve Não, mas é, Paulo Eu sugiro um trigão, Toguro Trigão, pai? Trigão, pistola Revolver ou carabina ou espingarda Aí vocês que mandam Aquele mais Fingir que tá bem E ó, eu sugiro também Não tiro lento Eu sugiro tiro cadenciado Vamos fazer um timing E a gente vem, dispara, com troca Com segurança Mas quantos segundos efetuar o tiro? Ah, eu sugiro aí 30 segundos pra disparar todos Acho que tá bom demais, cara 3 segundos pra disparar o tiro? Claro Acho que é melhor 20 segundos pra cada tiro Então dá Não, 20 segundos pra cada tiro Pra cada 10 Dá um minuto Então, porque ele quer 30 segundos Total Mas aí eu tô aprendendo agora, pai Não, você vai conseguir Nós não vamos fazer 3 treinamentos pra um play? Vamos fazer Qual que vai ser a primeira? Ah, vai ser a pistolinha 380 ou a sua 45? Ah, vamos de 45 Com arma de homem, né? Tá bom E aqui no meio? Aqui no meio eu sugiro Um 608 357 357 Arma de homem Não, galera Pô, essa arma não Não, vou dar uma sugestão Pra aliviar pro Toguro Que ele A gente utiliza a munição de 38 Que ele calça 38 Pô Aí não é coisa de homem Razoável Pega leve Não É um treino só Essa arma eu não tiro não, velho Pressão baixa Tem que ser 357 Você tem que colocar Tem um, duas polegras Você coloca e sai uma língua Vamos hoje de 38 No 357 E vamos aqui Não, vamos no do Chubão Quero ver a pressão dele lá também Fechou É isso aí? Aqui, ó Nossa Senhora Meu Deus Só mostrar aqui Tá desmuniciado Fechou? Fechou Isso é tipo a arma do Coringa Isso é mesmo E a terceira? Terceira, CTTO 12 Aí vocês que mandam 12 Mas aí não dá pra mirar, pô Como é que Mas é quantos tiros? É um só? Não, vamos fazer tipo 5 de 12 Balote a 7 leds Então beleza Então fechou 10 10 10 não aqui, ó Aqui 10 Aqui 8 Porque o O real é o calçador E a 12 Fechou Fechou? Fechou Chubão começa Vamos providenciar aqui o circuito do Mas ó galera Hoje não é o primeiro dia de treino Primeira arma 45 Primeiro dia vai vir ainda Então hoje é o que? Só aquecimento Só o Carrabre alas Terceira Calibre 12 Atira E vai pampear Vai injetar Vai alimentar de novo Pum Ejeta E atira Ejeta e atira Fechou? Ali é só apertar o gatilho Colocou suas 5 balas já, pô? Já coloquei não 10 projétil Tá E aqui 8 Aqui 8 E aqui 5 projétil Já tá ali já? 5 cartuchos Não tá não, pô Tá aqui o seu? Não, acho que ele alimentou, né? Não, eu tirei Tirou? Tirou, então tem que alimentar aqui Vamos lá, vamos alimentar aqui já E aí, quem vai ser o primeiro? Chubão? Chubão Ah, eu vou tentar, mas Tá chorando, pai? Então é isso, galera Precisa tá fria, hein? Precisa tá fria Vamos ver Pessoal Pessoal A gente vai fazer Dá um bolé meu também aqui, tá? Só Valeu, mano Obrigado Os caras tá roubando aí, pai Pai, deixa eu trazer uma pulheta da próxima vez Trazer uma pulheta, pai Vai A hora que você se encher à vontade, pai Maldito, essa é fodida Pai, deixa eu trazer uma pulheta Deu Pista fria Vai na pontuação, segura Vai lá Ignorante, viu? Deu Pista fria Vai na pontuação, segura Vai lá Executar E aí, pai, vamos lá medir lá? Vamos lá, vamos lá Pista fria Pista fria Porra, me ajuda Ó, ele jogou tudo na cabeça, tá vendo? Aqui, ó, a pontuação maior aqui Aqui é dois e três, ó Ele errou, pai E zerou dois, óbvio Zerou dois Aqui foi bom Esse daí foi aqueles dois que eu fiz antes, Thiago Foi? Já tirou um só Tirou dois Ó, de doze aqui ele arrebentou Doze ele foi bem pra caralho Tudo centralizado Tudo centralizado Então, galera, o primeiro dia é só um teste aí Vamos ver no que dá, pai E o outro, deixa eu ver o segundo ponto lá Com a 357 Essa arma é difícil de atirar, velho Não gosto dela Difícil, é difícil A machata da porra É que ela é pesada Mas ela é bem precisa Quanto maior o cano, mais precisão Mais precisão Acabou Um, dois, três, quatro Acertou todos aí, bichão, tá? Tá top Tá top Vamos ver a pontuação aí no final, né? Porque assim, Thiago Acho que ele já tá com medo Tá com medo, tio Conforme a distância Conforme menor o alvo Você trabalha numa distância maior, entendeu? Por exemplo, aquela cabeça lá Você tá trabalhando a 30, 40 metros Tá, ó Pra ficar honesto, então, vamos lá Vou resolver essa parada Pontuação máxima no humanóide Na baia 1 aqui, ó É cabeça Fechou? Porque a sua intenção foi na cabeça Você foi bem pra caralho É que a gente não se comunicou Na próxima a gente trabalha a pontuação Beleza No próximo treino Tá, beleza Justo? Justo Fechou? Mas na 12, bichão, mandou bem, né? Bacara Em todas, velho Na verdade Tô falando pra você Porque aqui não foi um tiro de precisão Quantas é aqui? Cinco Oi? Uma já no esquema E quatro para recar Cinco munições Uma já Uma na alimentada É isso, alimentada Gente, 16 Gente, 16 Gente, 16 Aqui, ó Já foi em vários distantes São Paulo Tá valendo, pai Vai Perdeu dois Perdeu três Perdeu quatro Perdeu mais um Gente, seis Isso é foda, pai Foi? Foi os 5 já? Não foi o 5 não, hein Não? Não, foi não Opa Então colocaram menos aí É, colocaram menos E está fria? Está fria, pai E aí, pai? Errou um só, qual foi? Acho que eu zerei um só aí, né Caralho, estou vendo que me lascaram isso aí, pai E aqui? Aqui foi melhor que o Chubão, hein, pai É? Vamos comparar lá depois Vamos comparar Pai, pai O bichão está bravo, velho Está com medo, não está? Ele não aceita perder Não aceita não, deixa eu olhar É bravo Se eu fosse você, eu errava uns aí Para ele não ficar bravo Para não ficar bravo, né, pai E a 12? Puxa muito só a 12 aí? É, pesadinho o disparo, hein É pesadinho Você vai ver, né? Você não atirou, né? Eu senti o barulho dela É E a pressão, você sente a pressão? Sente a pressão da porra Caraca Os caras estão de zoar O maluco dorme aqui dentro Eu vi uma beliche ali Entendeu? Chega o cara, está só de cueca No stand Dormindo aqui de chinelo Porra, eu não moro aqui não, cara Tenho vida social, viu? Caralho Tem família, né, Teogudo? Ô, Chubão É, mano? Porra Ó, aqui, ó Cadê o nome dele aqui, ó E Chubão Dá 3, 5, 7 Chubão Chubão E Chubão Fechou? Agora o volume Mas eu vacinei, não fui eu É Esse cara aí que assinou Tá valendo, pai? Pinta quente Vamos lá Desculpa, desculpa Vai vacilar Quer ver? Porra, pai Aí é pancada Aí é pancada Não vai, cara, não vai? Vai, pra trás Quero saber do tempo Quero saber do tempo Travou, mãe Travou? Vai, você não põe lá Vai Vai Tá travando, tá? É, é Se ela pede tão importante Deixa eu botar o que tem que cuidar de baixo Se ela travar, você aperta isso aqui pra cima Tá puxando o fraco Puxa forte, seu gulano Vai, pra trás Aí É, ele tava puxando Fechou? Fechou, né Porque passou nos 30 segundos Não, era 60 Essa arma aqui Tá fria Vai vacilar Quer ver? Porra, pai Vixe, marido Puta, que pariu Coitado do jogo do cara Nossa Tá botando tudo fora, Chubão Tudo fora, velho Porra, velho Agora que eu quero ver Você zerou dois Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Essa aqui é mais difícil atirar Mas pelo menos tá tudo no alvo Mas, mano Você Tá bem Porque você fez um tiro instintivo Você atirou muito rápido Era como se tivesse numa troca Se você tivesse feito uma mira mais de precisão E cadenciado menos Você tinha acertado melhor, pô Puta, essa 12 aqui é loucura, velho Bagulho forte da porra Tá lascado, pai Deixa eu ver o coração Tá tranquilo Tá tranquilo, né Tá tranquilo Já tirou outro, pai? Já É atirador, né Ela trabalha lá E lá em Orlando Atira toda hora que tá Fica atirando lá Ficando em clube ponto 50 A hora que você falar, pai Tá municiada já, Chubão? Ainda não Pô, a gente podia fazer o... Comprir a melancia, velho Então Tem coragem? Tem Dá pra próxima aí, nós É, então beleza Tá aí Então vamos fazer nela Você que sabe, mano Difusil É, ó Só colocar lá no pano Deixa eu ir lá E pra alugar, mano Não, um só, pô Vai explodir a... Mano, essa 12 aqui é pedrada Pelo amor de Deus Que... Que ponta Não decepciona não Pô, caralho Nós tamo ferido aí Tem que parar de parada, mano Lembra aí o Orlando lá Que atirou pra caralho Vai ter que atirar agora Na orelha do cara, mano Aí, tá bom Feijou só dois Lembra da quebrada Tá tremendo, tá tremendo Turma do Guedes Segurei o favor Que vai no candor pra não ir Calma Tá ruim, pai Eu não sei o que você tá acertando Mas tá em algum lugar Zerou tudo, hein Ó, já vamos encomendar a cesta Agora se lascou, pai Sente a pressão Ó, amanhã já tô com o telefone Do fornecedor, beleza? Não tá não Meu Deus Ih, pai, essa é a pesada, pai Travou? Aqui, ó Viu da lá, irmão Vai pra frente, pra frente Esqueira, aí Coloca no ovo Senão esse braço de vidro vai quebrar Não tá não Tá municiada não Tá municiada sim, pai Pampeia, pampeia Peraí, peraí Não tá municiada Ó, não Boa Coisadinha, pesada essa arma Não tá não, cara Aqui ele tá É que eles tão pampeando na hora que absorve o gatilho Antes do... Ó, meu irmão Vai Agora vai Desse jeito você vai perder o braço Não tá, ó, tá travado Fica aí, fica assim Ó, tá travado Não, não Ó, que romântico, Toguro Filma, filma isso Filma isso Filma isso Tá travado, cara Olha aí, ó Não tá travado É, ó, infelizmente Inclusive eu fiz isso Você não tá ciclando ela Aí ela trava mesmo Ó, irmão Tem aqui um ainda aqui Caralho, irmão Porra Você não viu Tá travada a sua orelha Mas, infelizmente pra gente, Toguro Eles tão em times Compostos da gente, né, então Tá rolando a treta aqui, pai É Tudo bom, não deu o coach pro parceiro dele? Meu, esse é o macete Acabou, pai Porra, mano Porra, eu tô acreditando em você Mas eu acho que a gente vai ter que mudar a parceria Pra frente, pra frente, pra frente Tem mais nada Tá vazia, gente Tá vazia, pô Mas, peraí Deixa eu ver Peraí, vira Fica assim Galera, aqui é um vídeo novo Você iniciando Chubão na área Ele vai O que que será que uma Fazer um teste, só Qual que é o teste, pai? Ah, vou acertar a melancia Acertar a melancia, é isso mesmo? Só Tchau 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 Tchau